O meia espanhol Rodri, do Manchester City, em entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera da estreia do time inglês na Liga dos Campeões, afirmou que existe a possibilidade de uma greve de jogadores diante do aumento do número de jogos no calendário da temporada. As declarações coincidem com o início do Campeonato Continental, que nesta edição estreia um novo formato com mais clubes e mais jogos em disputa. Acho que estamos perto disso. É fácil de entender. Se estamos pedindo algo, acho que é algo geral. Se você perguntar a qualquer jogador, ele vai dizer o mesmo. Não é uma opinião do Rodri ou algo assim. É uma opinião geral dos jogadores. Se mantiver deste jeito, vai chegar um momento em que não vai haver outra opção. Realmente acho. Mas vamos ver. Não sei o que vai acontecer. Mas é algo que nos preocupa, porque nós somos os caras que sofrem. Além do aumento de jogos na temporada europeia, está marcado para o meio de 2025 o novo Mundial de Clubes da FIFA, que acrescenta mais jogos em um calendário sobrecarregado. Na temporada passada, Rodri fez mais de 60 jogos, contando o Manchester City e seleção espanhola. No início deste mês, o Sindicato Mundial de Jogadores, o FIFA Pro, pediu medidas de proteção aos jogadores, submetidos a uma carga de trabalho excessiva em um calendário que não para de aumentar.